Olá, meus amadinhos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E está de tardezinha, né? E vou fazer uma caminhadinha, levar vocês para fazer uma caminhadinha comigo. Caminhar só um pouquinho, eu estou com uma butina aqui no pé que está muito barulhenta, viu? Vai tolerando aí. Ela está um pouco folgada, encomendei uma babuxinha para mim caminhar aqui, né? A terra aqui está muito molhada com esse tempo e ela veio um pouco frouxa, está um pouco grande, né? A gente caminha e ela fica barulhando. Mas está uma tarde maravilhosa. Uma tarde bem bacana. Mas está com uns pinguinhos de chuva querendo chover. E eu vou caminhar um pouquinho, vou subir. Olha, é subida, ó, forte. Eu vou subir rumo à cidade, né? E a estrada é bem forte, a gente fica bem ofegante, é bem cansado. Mas dá um quebra nas pernas da gente que exercita bastante. E eu vou aproveitar, vou fazer uma caminhadinha, né? Final de domingo. E aproveitar o restinho da tarde. Respirar esse ar maravilhoso. Está muito bom. Eu quase não saio, assim, disponível mesmo, só para fazer caminhada, né? Mas hoje eu estou saindo para isso, né? Fazer um pouquinho de caminhada. E me acompanhe aí um pouquinho, né? Na minha trajetória. Escolhi a única parte que tenho aqui para me encaminhar, a única estrada que eu tenho, né? É essa, é bem subida. A cadelinha sempre me acompanha. Está lá atrás, companheirinha da hora. Então é o único trajeto, assim, que não tem... Não é pasto, não tem cerca. E os meus pastos, a altura que está o mato. Mas a gente vai roçando. De pouco a pouco a gente termina isso aqui. Está bem alto. Os matos crescem rápido. As plantações, é devagar o crescimento. Mas as ervas daninhas, As marcega, Margaça, né? As marcega crescem bem rápido. E vai tampando as plantas. E é o único caminho que eu tenho é por aqui. E é bem subida, né? A gente cansa um pouco. Mas é curto. É curto o trajeto de subida aqui. Não dá um quilômetro, não. Não dá um quilômetro de subida. Muito bom. Exercita o fôlego. A pança, né? Também. A coxa, as panturrilhas. Força bem um pouco. Eu ando muito aqui, mas não assim para fazer caminhada. E a gente tem que ir caminhando. O corpo da gente vai ficando destrenado. Mas é bom caminhar. De vez em quando, um pouquinho, né? Vai bem para a saúde. Aqui do lado também, ó. E atrás, ó. Os capim estão altos. Mas ali é pastagem. Ali é para gado, né? Aqui do meu lado, se eu quiser pôr algum gado, eu posso pôr, né? Mas pobre não tem gado, né? Tem mal umas galininhas no quintal. E pronto. Parando um pouquinho aqui para descansar, que é velhota já. Ela está ofegante. Eu tenho um pé de jurubébola ali no mato. De vez em quando, eu venho aqui pegar jurubébola, porque eu gosto de cozinhar elas no arroz. Eu gosto, né? Do amarguinho da jurubébola. Aí sempre eu venho aqui. Aqui é para ser uma lavoura. Aqui é uma plantação de abóbora. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Está vendo? Tanto que o mato está alto, ó. Ela está subindo por cima. Mas não tem abobrinha também, não, porque já... Já está no final, né? Já... Deu o que tinha de dar aqui. É isso aí. O mato aqui está muito sujo. As plantas estão muito sujas. Tá bom? Eu vou continuar dando uma caminhadinha. Acompanhe aí o vídeo, ok? Então, madinhos, eu vou encerrar minha caminhada por aqui. Eu estou aqui na horta, né? Eu caminhei até aqui, próximo à cidade, que é a horta que está no meio da matinha, né? Olha. Serralha aqui na horta. Eu amo isso aqui. Ela é da mesma linha. Aí a gente fala serralha porque ela é nativa, né? O nome dela. Ela tem um amarguinho parecido do almeirão. Mas é muito bom. Vai soltar muita semente, ó. Olha que delícia o tamanho dessas folhas, ó. Ó. Essa é a serralha que eu conheço aqui. Minha mãe fazia muito. Era um dos pratos preferidos dela. Então, é isso aí. Eu caminhei até aqui, né? Agora eu vou voltar pra casa. Olha a rúcula. Eu gosto da rúcula, mas... Eu como ela, eu fico com a boca toda ferida. Então, eu parei. Provavelmente, eu nem vou plantar mais a rúcula por esse motivo, né? De... As pimentinhas aqui estão todas murchas. Então, é isso aí. Olha lá a cidade, ó. Olha lá do outro lado. E o tempo, ó, pra chuva. Escutou o trovão? Eu vou embora, senão eu vou molhar todinha aqui ainda. A chuva vai me pegar, né? Que até chega lá. Então, é isso aí, né? A caminhadinha da Irene. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Meus amadinhos, eu acabei de chegar em casa, né? Eu cheguei agora. Eu tava fazendo a caminhadinha, né? E tive que voltar. Foi correndo. Por causa do temporal de chuva que está formando, né? E eu tava bem mais em cima. Falei, essa chuva vai me pegar. Então, eu vim correndo, né? E o tempo tá bem fechado. Vai ser bastante chuva. E sempre quando a chuva vem dali, olha, já é bem tardezinho aqui, né? Acredito que logo a chuva desce, né? Deu tempo de eu chegar em casa, graças a Deus. E é isso aí. Tchau, tchau. Viu? Fui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.